Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wills Trabalhar Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui para vocês como escolher o produto correto para que você possa vender muito, mesmo o país estando passando por uma situação difícil como essa que a gente está enfrentando atualmente. Certo pessoal? Já peço a vocês que inscreva-se no canal, curta esse vídeo pessoal, ative o sininho, não esqueçam disso para receber notificações de novos vídeos pessoal. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso não, certo? Eu quero mostrar para vocês aqui pessoal como escolher o produto correto, mesmo que o país esteja passando por tudo que está acontecendo atualmente. Se você souber escolher o produto, com certeza você vai ganhar muitas comissões trabalhando no marketing de afiliado. Hoje em dia pessoal, atualmente muitas pessoas estão desempregadas no Brasil, por causa dessa doença, muitas pessoas estão perdendo seu emprego, muitas pessoas querem trabalhar, mas não tem trabalho. Então o que você pode fazer? Você pode oferecer uma oportunidade a essa pessoa, escolhendo o produto correto, para que essa pessoa possa se profissionalizar adquirindo esse produto e com isso ela vai poder ganhar sua renda aí e sair do aperreio, certo? Sair da dificuldade. Então pessoal, se você souber escolher o produto da forma que eu vou ensinar aqui para vocês, com certeza você vai fazer muitas vendas. Quando a gente vende um produto pessoal, através de um marketing de afiliado, não é só a gente que ganha, certo? A pessoa que está adquirindo, ela também ganha, porque essa pessoa vai ter a oportunidade de se profissionalizar, certo? De aprender uma profissão e com isso ela vai poder ganhar seu dinheiro aí, certo? Para que ela possa sair da sua dificuldade, para que ela possa pagar suas contas, certo? O marketing de afiliado, ele oferece essa oportunidade, tanto para você que está trabalhando com ele, e tanto também para as pessoas que estão adquirindo o seu produto. Então pessoal, é uma história que as pessoas sempre falam, né? Que uma mão lava a outra, é mais ou menos isso que acontece. Ok pessoal, eu vou mostrar também na tela do meu computador, pessoal, certo? Como escolher os produtos para trabalhar com canais de nicho, que é o que eu indico aqui a vocês, trabalhar com canais de nicho através do YouTube. Eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos aí a minha recomendação, certo? Para que você possa trabalhar com canais de nicho. Eu vou ensinar, certo? Através da Monetize, que é o site de afiliado aqui, que eu trabalho, que a maioria das pessoas que trabalham com marketing de afiliado também trabalham, a escolher o produto correto, mesmo que o país esteja passando por situações difíceis como essa que a gente está enfrentando. Então vamos lá para a tela do meu computador, pessoal, que eu quero mostrar para vocês na prática. Falou! Então pessoal, eu estou aqui no site da Monetize. E esse site, pessoal, a Monetize é um site aí onde a gente trabalha como afiliado. Para quem não conhece, a Monetize é um dos maiores sites aqui do Brasil para trabalhar como afiliado, certo? E eu quero mostrar aqui para vocês, nesse momento, quais são os produtos que você pode promover diante da situação atual do Brasil, diante da situação atual do mundo, onde você pode vender muito através desse produto, diante da necessidade das pessoas, certo? Diante do que elas estão precisando nesse momento. Certo, pessoal? E um produto interessante que você pode promover nesse momento, esse produto aqui de corte e costura. Eu estou falando nesse momento porque isso, se Deus quiser, vai passar. E eu vou falar de duas etapas aqui. Eu vou falar de produtos que você pode promover nesse momento, onde as pessoas estão dentro de casa, sem ter o que fazer. Elas precisam de um hobby, de uma coisa que ocupe a cabeça delas. E eu vou falar de produtos que você pode promover depois que passar toda essa situação. Certo, pessoal? São duas etapas aqui que eu quero mostrar nesse vídeo aqui para vocês. E nesse momento, onde as pessoas estão dentro de casa, sem muito o que fazer. Então, um ótimo produto é esse produto de corte e costura. Porque mulheres que já entendem de costura, elas podem desenvolver esse curso dentro da sua casa, certo? Elas vão aprender novos moldes, vão aprender a fazer novas coisas, novos cortes, novas costuras aí que o curso vai ensinar, certo? E para quem não sabe, ela vai aprender uma nova profissão através desse curso. Certo, pessoal? Outro produto que eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu passar aqui, quero mostrar aqui para vocês, é esse produto aqui. Produtos que ensinam a fazer amigurumi, esses bonequinhos aqui de crochê. Produtos de crochê também. Produtos relacionados a artesanato, onde a pessoa pode desenvolver o curso dentro da sua casa. Também são ótimos produtos, pessoal, para promover nesse momento atual, onde a maioria das pessoas estão dentro de casa, precisando de ocupação, precisando esquecer dos problemas, certo? Esses produtos são muito bons, pessoal, para promover, certo? E agora eu quero falar de produtos que você pode promover depois que passar toda essa situação, certo? Depois que passar toda essa situação. Diante dessa situação que está acontecendo, diante dessa doença que está acontecendo no Brasil e no mundo, milhões de pessoas estão desempregadas. Quando você fica desempregado, você precisa de quê? Você precisa de um emprego, você precisa de uma oportunidade. Certo? Então você tem que procurar produtos, depois que tudo isso passar, produtos que ofereçam oportunidade às pessoas. Esse produto que eu já mostrei em corte e costura, também serve para esse momento. Esse momento pós-doença, pós-situação difícil no Brasil. Porque você pode fazer esse curso como hobby, mas também pode ganhar uma renda extra com esse curso. Então as pessoas vão precisar ganhar dinheiro, porque elas estão desempregadas. Você tem que procurar produtos que ofereçam a oportunidade das pessoas ganharem dinheiro, certo? Eu vou mostrar outros exemplos aqui para vocês. Esse produto aqui também, olha, receita de sabonetes artesanais. A pessoa pode aprender a desenvolver, estudar esse curso, pode aprender aqui a fazer essas receitas e com isso vender e ganhar uma renda extra aí. Esse produto também é um ótimo produto para que você possa divulgar ele depois dessa situação que está acontecendo no mundo, certo? E no Brasil também, no mundo de uma forma geral. Outro produto muito bom são produtos que ensinam a ganhar dinheiro, certo? Mas produtos que ensinam a ganhar dinheiro tem um porém. O problema é que para você divulgar esse tipo de produto, você já tem uma certa experiência, certo? No meu canal, eu sempre falo de você desenvolver canais de nicho. E esses produtos que eu falei anteriormente, como esse produto aqui de sabonete artesanal, você pode criar um canal de nicho, certo? Só para divulgar esse produto aqui, esse tipo de produto. Só que produtos que ensinam a ganhar dinheiro, na maioria das vezes, o que acontece? Você vai criar um canal de autoridade. Então, para isso, você tem que ter experiência. Para falar desse assunto, você tem que ter experiência. Então, é uma situação diferente. Mas tem outros produtos aqui que você pode criar canais de nicho, como esse produto que ensina a fazer sabonete artesanal. E com isso, divulgar esse produto através de um canal de nicho, certo? Esse produto também aqui, fit lucrativo. É um produto aqui que você pode ganhar uma renda extra. Eu vou abrir esse produto aqui para vocês, para mostrar aqui para vocês. É um produto que vai ensinar... Deixa eu abrir a página de vendas dele. Esse produto vai ensinar você a fazer marmita fit, certo, pessoal? Marmita fit. Pense na seguinte situação. Hoje em dia, muitas academias estão fechadas. Hoje em dia, na data de hoje, certo? Que eu estou gravando esse vídeo, muitas academias estão fechadas, as pessoas não estão malhando. Mas com certeza, quando acabar esse problema que está acontecendo aí no mundo, as pessoas vão voltar para a academia, certo? E esse produto aqui, ele está em alta. Ele está com 100 bases, porque ele vende muito. Você pode ganhar uma renda extra, certo? Fazendo essas marmita fit e vendendo aí para as pessoas que frequentam academias. Para as pessoas que querem emagrecer. Entendeu, pessoal? Então, você tem que procurar produtos, certo? Que vai oferecer uma oportunidade. Esse produto aqui vai oferecer uma oportunidade para a pessoa. Porque a pessoa vai fazer o curso, certo? Vai aprender a fazer as marmitas fit. E com isso, as pessoas vão ganhar dinheiro. Porque vão vender essas marmitas para as pessoas que estão querendo comprar, certo? As pessoas que querem emagrecer, as pessoas que querem ter uma vida saudável, as pessoas que frequentam academias. E aí, a pessoa vai ganhar uma renda extra. Porque depois dessa situação, vai ter muita gente desempregada. E as pessoas vão querer ganhar dinheiro. Então, esse é um ótimo produto aqui para você divulgar. Esse produto também, você pode criar um canal de nicho aí. Para você promover esse produto, certo, pessoal? Então, é isso, pessoal, certo? Como eu já tinha falado aqui para vocês, esse produto aqui como sabonete artesanal, esse produto de marmita fit, produto de amigurumi, crochê, de artesanato de uma forma geral, todos esses produtos, você pode criar canais de nicho para que você possa promover esses produtos. Agora, no caso de produto que fala em ganhar dinheiro, esses produtos, geralmente, a gente que trabalha aqui na internet cria um canal de autoridade, assim como o meu, certo? E divulga esses produtos. Mas para isso, você tem que ter uma certa experiência. Você já tem que conhecer do mercado. Você já, na maioria das vezes, a gente já fez muitos cursos. Então, já tem certa experiência para falar do assunto. certo? Mas, outros produtos, como eu mostrei aqui para vocês, você pode criar canais de nicho, certo? Esse outro produto aqui bem bacana, pipoca gourmet lucrativo, certo? Aqui é um produto também que oferece uma oportunidade para que as pessoas possam fazer essas pipocas aqui gourmet e daí vender para as pessoas, vender na rua, vender em qualquer local e daí ganhar uma renda extra com isso. Como eu falei, muita gente vai estar desempregada após essa doença. Então, após essa situação que está acontecendo no Brasil, as pessoas vão precisar ganhar dinheiro, as pessoas vão procurar na internet formas de ganhar dinheiro e você tem que focar nesses produtos que oferecem a oportunidade de ganhar dinheiro de alguma forma. Certo, pessoal? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Esse vídeo aqui é para abrir a mente de vocês, pessoal, certo? Para que vocês entendam que mesmo diante de uma situação difícil, você consegue vender muito se você escolher os produtos certos. A vantagem de trabalhar na internet é isso, a vantagem de trabalhar com marketing e afiliado é isso, a vantagem de trabalhar com canais de nicho é essa vantagem. Porque aí você pode trabalhar aqui no conforto da sua casa, certo? Desde que você entenda como funciona, como promover os produtos, como eu estou ensinando aqui para vocês como escolher o produto certo diante de uma situação difícil que está acontecendo no país e no mundo, e mesmo assim você vai ganhar dinheiro com isso, certo? Você vai ganhar dinheiro, vai continuar ganhando dinheiro. A vantagem de trabalhar com marketing e afiliado é essa. Então, pessoal, muito obrigado, certo? Espero que esse vídeo possa ter ajudado de alguma forma, possa abrir a tua mente aí e você possa vender muito através da internet. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!